Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Sétimo episódio, penúltimo, Pandamendes! Tá acabando! Tá virando de quina do final! Que agonia, que agonia, que agonia! Um milhão de vezes que agonia! É, esse episódio foi, eu acho, o mais agoniante da série toda. O mais tenso, assim, porque da mesma forma que as coisas se resolviam, elas voltavam a se enrolar e aí mais pessoas eram envolvidas. A gente foi teorizando ao longo do episódio de pra onde eles poderiam estar indo e no final das contas eles não foram pra nenhum lugar. Terminou meio que no mesmo ponto, assim, Penélope angustiada, Colin angustiado. Quer dizer, avançamos na relação Penélope e Eloísio. Exato! Avançamos bastante, mas tivemos mudanças estruturais na história de Bridgerton. É, as mudanças desse episódio são... Sabe, fica aqui entalado no meio da garganta. É difícil de entender, é difícil de aceitar e eu entendo que seja difícil, mas ao mesmo tempo, acho que ainda não é o fim do mundo, assim, pro mundo que conhecemos de Bridgerton. Mas eu acho que o último episódio vai ser impactante demais. É, tudo bem. Vai ser impactante demais. Mas antes de desenvolver isso, porque a grande pergunta é, quem vai se assumir? É. Alguém vai se assumir? É que é muito complicado, né? É aquilo que eu falo o tempo todo. Como não tem a rainha no livro, essa pressão e essa disputa, essa briga de Lady Soldau e rainha, não acontece, não é uma coisa canônica, assim, então a gente não tem como saber pra onde a série vai, que a gente não tem referência nenhuma. É uma tela completamente em branco, assim, pra quem já é fã. Sim. E a rainha, ela tem essa obsessão com a Lady Soldau e ela precisa descobrir, e ela chegou na mesma conclusão, na hora que ela fez o sorrisinho, eu falei pro Pando, ela sabe, agora ela sabe, eu achei que ela já soubesse quem era. E aí, por causa desse, agora ela sabe, agora ela sabe que a gente mandou no meio do episódio, a gente passou o casamento inteiro achando que a rainha invadiu o casamento e proibiu o casamento. Ela invadiu, mas não, porque tinha a cena do trailer dela apontando no meio de uma festa. Ela invadiu, mas não necessariamente pra acusar Penélope, mas eu sabia que ela vincularia o núcleo Bridgerton na história. Você sabia? Então, foi o argumento que eu te dei. Quando eu falei, ela sabe, aí você disse como? Eu falei, por conta dos Bridgertons. É, foi. Existe essa necessidade da Lady Soldau o tempo todo falar dos Bridgertons. A Penélope realmente sempre foi muito obcecada e apaixonada pela história Bridgerton, né? Então, ela é a maior fã dentro do próprio universo, assim. Então, ela sempre veio em defesa, né? No momento que a rainha encurralou a Eloise, ela veio em defesa e publicou falando da Eloise. Então, eu acho que é uma boa forma da gente começar isso, é na discussão do Colin com a Penélope. Sim. Porque as justificativas da Penélope pro Colin, tanto da Eloise pro Colin também, porque ele briga com as duas. Eu acho que eu falei isso no último vídeo, não falei? Não, eu não. Ele ia brigar com as duas. Eu não lembro. Eu só sei que eu disse que a Eloise ia vir que nem um cavalo em defesa de Penélope. Não veio. Não veio, cara. Demorou de 57 anos. Não, ainda não veio. Não, mas ela defendeu. Abraço na defesa, Gris. Não, ela defendeu pro Colin. Ela defendeu, ela falou sobre os folhetos serem bons, sobre ela ter escolhido um caminho. Esse episódio, pelo que eu entendi, ele foi todo pra fazer um manifesto. Não, pra fazer um manifesto pras mulheres. A mãe da Cressida, quando conversa com ela, fala sobre como as mulheres precisam se comportar na sociedade e se proteger individualmente, já que elas não são protegidas por nada nem por ninguém. Contra as próprias mulheres. A Lady Danbury, o irmão dela, tem a discussão que é embasada exatamente na mesma coisa. Lady Danbury se protegeu do jeito que pôde, porque era mulher, e ela não percebeu que ela acabou se tornando uma versão do pai dela num corpo de mulher. Porque era referência de autoritarismo e poder que ela conhecia. Então, ela se deparar com o fato dela ter virado o espelho do pai e do irmão dela ter medo dela, fez cair a ficha também. Ela fez um ciclo, né? Essa personagem, a partir desse ponto, ela tá completa. Tem o desabrochar da Violet, que também segue por esse caminho de como que a mulher se poda na sociedade, se limita. Depois que o marido dela morreu, ela focou tanto na criação dos filhos, no papel de mãe, que eles vêm, obviamente, ainda em primeiro lugar. Ela fala isso pro Marcos, né? Ela fala assim, olha, eu só vou conseguir explorar essas possibilidades depois que tudo estiver resolvido na minha casa. Mas o que que isso significa? Que é no momento que o Gregory casar... Não, eu acho que era nessa temporada. Ah, já tá liberado? É, depois que a galera estiver encaminhada na temporada. Que geralmente é assim. As mães apresentam quando começa a temporada, terminou a temporada, os casamentos aconteceram, elas relaxam até o ano seguinte. Não tem uma pressão no resto do ano, nas outras estações. Só na primavera. Primavera que é emocionada. Cheia de pólen. Ah, cheia de pólen. Mas teve a Lady Danbury, a rainha, né? Porque a rainha começa a pensar também na teoria quando o cara fala que ela se esconde atrás de um pseudônimo. Aí depois da menina dizer que claramente mora em Mayfair. E aí ele fala, eu acho que só pode ser um homem. E aí a rainha começa a pensar nas possibilidades. E ela dá um sorriso de canto de boca, ela faz um... É, tipo, não é um homem, sabe? Um homem não escreveria tão bem quanto uma mulher assim. É. Então, você tem vários momentos ali. A Porcha tem essa conversa com a Penélope também, sobre ser mulher, sobre a posição. A modista tem essa conversa com a Penélope, falando de não tem como você se casar com alguém sem você se conhecer. E o Cole e a Penélope se pegando no meio da rua? Nossa, bonita aquela pegação, né? É, mas... Aí ele tem uma mão muito boba, né? Não pode dar o mole que ele já tá ouvindo. Ah, mas é a mão boba dele e o joelho bobo da Penélope porque levanta em cinco segundos. Meu anjo, isso daí significa alma gêmea. É. Ele levanta um pouquinho da saia, ela já levanta a perna. Vai ajudar. Entendeu? Levanta um pouquinho, eu te ajudo, meu anjo. É por aqui, pela direita. Ela já vai direcionando. Tá lindo. Nossa, mas que pegação gostosa aquela, né? É. E que discussão boa, né? Eles são bons em discutir. Escritores, né? Escritores discutem bem. Eles discutem narrativamente. Mas eu achei muito bonito. O que você achou da pegação? Cara, eu achei legal porque, assim, no livro a gente vê muito conflito dele de acreditar nele mesmo, de se conhecer, de saber seus limites. E aí, no momento em que ele acredita demais nele mesmo, né? Acredita no amor, acredita no casamento e tudo isso, e ele descobre que a Penélope é a Lady Whistadon, no livro ele tem ciúme. É, ele tem inveja. Ele tem inveja. Do talento que ela tem e como ela ter talento nesse relacionamento diminui a possibilidade dele ter talento. É, não diminui, mas invalida, né? Ele acha que invalida. E aí tem a discussão do livro, tem as falas do livro. É, exatamente igual. Em que ele diz, tipo, ó, você teve a coragem de elogiar a minha escrita, sendo que você é uma escritora famosa, uma das mais publicadas e que tem mais privilégio e elogios da sociedade, de Mayfair, sabe? Como que você tem a coragem de falar que eu sou bom? Não, e aí ele fala, né? O que mais dói em mim é isso. É, é. Não é o que ela escreveu, de quem ela falou, o que ela fez. Mas é a possibilidade dela ser tão mais incrível e algo que ele almeja de alcançar. É inveja mesmo. É a inveja do livro, né? Que faz com que ele repense até a forma com que ele lida com isso. É. Porque ele tava achando que ele tava salvando uma menina que ninguém ligava, que não fazia nada da vida. Mas ele não sei. Era só mais uma menina. Mas ela não é essa pessoa. Ela é uma pessoa poderosa. Ela não precisa ser salva por ele. Ela ama ele. É diferente. Então ele percebe isso agora, assim. O que é muito interessante. É bem interessante. Mas ele pede o tempo todo pra ela parar de escrever, né? É. Mas isso faz sentido, né? É uma coisa canônica na história também. E agora com a rainha apontando o dedo, cara. É. É algo muito absurdo. É. É realmente perder o chão, né? Gente, e a Francesca? Alguém tem um segredo? Eu tenho. Vou me casar com o Lorde Kilmartin. E daí? A rainha no puro suco do... E o que eu tenho a ver com isso? Mas tava a Violet e a Francesca na mesma sintonia. Tipo, ai, ela descobriu do que o Martin. Ai, meu Deus. Mas é muito... Gente, e a Penélope saindo da festa? Só os Bridgertons vingam. A Penélope toda featheritãozinha, assim, saindo. Ele... Penélope. Você é Bridgerton agora. Aí ela... Tá. Ah, é. Mas antes de comentar disso aí, eu queria comentar do Benedict. Não. O que você achou? Eu não sei ainda. Você não sabe? Você tá em dúvida? Eu tô. Eu tô bem em dúvida. Porque, assim, eu lembro... Porque você tem expectativas pra esse personagem, não é isso? Não, não é só isso. É isso também, mas não é só isso. Porque o que aconteceu não invalida as expectativas de ninguém. Tá. Né? Se ele for bissexual, tanto faz. Ele pode se apaixonar pela Sophie ainda. Não é... Não invalida nada. Mas... Até porque a comunidade bissexual luta muito por representatividade é exatamente por conta desse silenciamento. Se uma pessoa bissexual tá com uma mulher... Se uma mulher bissexual tá com uma mulher, dizem que ela é lésbica. É. Se um homem bissexual está com um homem, dizem que ela é gay. Então, assim... E se uma mulher bissexual tá com um homem, dizem que ela é hétero. É. A comunidade bissexual é muito silenciada mesmo, sabe? Ela não tem essa representatividade. Ela é descredibilizada. Exato. É descredibilizada. De qualquer opção. As pessoas acham que é tudo festa na vida de um bissexual. E não é. Existe sentimento. Existe envolvimento. Bonito que o Benedict fala pra Eloise, né? Na festa sobre amor, né? É. Por que limitar o amor? Não tem uma quantidade. A gente não tem um potinho de amor dentro de nós. Não, acho que ele foi amadurecendo a ideia dele. E aí ele verbalizou ali pra ver se colava. E colou. Colou um pouquinho ali. Não, a Eloise não colou, não. Mas... Mas eu não sei. Assim, eu não sei. Pelo seguinte fato. A gente teve uma primeira temporada muito bem engajada. Sim. De público conhecendo o Bridgerton. Entrando nesse universo. E mergulhando nessas histórias. A segunda temporada, por conta da divergência com o livro, realmente gerou uma confusão muito grande entre o fandom. As pessoas ficaram, tipo, cara, as pessoas eu. Se você voltar nos meus vídeos aqui, falta eu xingar... Acho que não faltou xingar ninguém. Acho que eu xinguei todo mundo que eu tinha que xingar naqueles vídeos. Eu tô bem revoltada. Fiquei bem... Bem... Tô não, né? Eu fiquei bem emocionada negativamente. Na segunda temporada, né? Na segunda temporada. Foi. E essa terceira temporada tem o conforto de ser a temporada de Penelope Collin. O conforto de todo mundo já conhecer o casal. De ser friends to lovers, como todo mundo fala, mais identificável. Dos atores estarem muito engajados em trazer o público pra perto. Pra somar a esse fandom que ama a Collin muito. Então, foi uma temporada que bateu todos os recordes. Que, né? Ultrapassou todos os limites que a gente poderia imaginar de engajamento mesmo. Sim. E aí, quando você pensa numa construção dessa como o Benedict, pessoalmente, eu não tenho nada contra. Sim. Eu acho que... E é algo que tá sendo construído na série desde a primeira temporada. É isso. Eu acho que se o Collin, no início dessa temporada, pôde ir pra cama com duas mulheres, quando ele voltou de viagem e transar tudo que ele quis transar na vida dele. Sim. E sabe-se lá o que o Collin fez nessas viagens também? Porque, né? Ele é um libertino, tanto quanto os irmãos. Então, se ele pôde experimentar tudo isso, por que o Benedict não pode experimentar? Ele teve a oportunidade, literalmente, nas duas primeiras temporadas, de experimentar, literalmente, a bissexualidade. Sim. Então, ele decidiu experimentar. Ele tem todo esse direito. A história tem todo o direito de seguir por esse caminho, sim. Mas me dá uma certa angústia do que vai acontecer. E aí, muito menos como fã e muito mais como entusiasta da série. Sim. Sabe? Entusiasta do universo de Bridgerton. De ter achado tão bonito tudo o que aconteceu nessa temporada do engajamento do fandom. Eu sei como as pessoas podem ser cruéis com personagens. Com pessoas que interpretam personagens. E eu fico... Eu tô tipo mãe. Eu olho pra essa cena, pra tudo. Eu tô a Violet. Eu tô olhando pra isso tudo acontecendo e tô assim... Ai, caramba. O que as pessoas vão fazer com isso? Até onde as pessoas podem ser cruéis com essa história? Porque o Benedict pode viver o que ele quiser de novo. E se apaixonar pela Sophie. Ou não. Ou eles podem mudar essa história. Mas eu fico com muito receio do que pode vir por parte do público preconceituoso. Sim. Do público que não aceita alteração de livro pra série. Como eu fiz na segunda temporada. Eu acho que as pessoas podem escolher o caminho de crueldade. Antes da terceira temporada. No momento que você reassistiu a segunda. Eu gostei. Você mesmo falou nisso e falou... Cara, peraí. Assistindo por uma segunda vez. E sabendo o que vai acontecer. As minhas expectativas foram outras. É. Revisitar é diferente. É. A minha reação... Até em comparação ao livro. Eu identifiquei histórias que... Ali na série que por si só elas se bastam. Elas não precisaram do livro. E outra. Os livros focam muito nos pensamentos. Nas reações. E no envolvimento dos personagens principais. E eles ficam muito em segundo plano quando não é o livro deles. É. E aí, por exemplo. O que foi construído com a Kate na segunda temporada. Que foi muito criticado. A gente vê muito da Kate. Do livro dela. Agora na terceira. É. Porque essa personagem já foi apresentada. Já... A gente já sabe quem ela é. Ela já está estruturada. E aí agora ela pode atuar com os pensamentos dela. Né. O envolvimento, o carinho dela que ela teve nesse episódio com o Colin, por exemplo. Foi muito bonitinho. Foi muito bonito. E ela assumiu realmente a carapuça da Viscondessa, né? Sim. E ela estava ali realmente como... Um apoio. Um apoio. Uma mãe. Que não tem o julgamento do irmão. Sim. Então é um contraponto, né? Total. É. Eu gosto muito. Achei curioso aquele momento do Anthony oferecendo deles irem para a Índia e dela ter o filho lá. Eu achei engraçado. Você sabe o que isso quer dizer, né? Não. Eles não vão sair da série. Não. Sair não. Mas eu não sei se eles aparecem na próxima temporada. Talvez apareça. Porque é uma viagem de meses para ir e aí meses para voltar. Talvez apareça da metade para o fim. É, imagino que sim. Mas talvez não com tanta exigência. Eu acho que eles estão tentando diminuir as exigências dos outros personagens aparecerem. O que é canônico no livro, gente? A gente não pode esquecer que a Daphne, por exemplo, ela é citada em livros. Ela não aparece, de fato. Não, no livro do Palha até aparece. Porque ele vai até ela. Ele vai até ela. Mas ela ir para a casa Brigham? Ela quase não vai. Ela vai para a Chá. Um Chá ou outro com a Violet. Mas aí depois ela começa a ter 57 filhos e as coisas começam a mudar também um pouco. Então, é canônico no livro que nem todo mundo aparece o tempo todo. Isso é ok. É super legal. É, mas é um argumento realmente para eles seguirem a vida deles na história. Também. Sem ficar ali sendo abordado os problemas pessoais. E sem estarem presos também, né? Eu acho que dá uma liberdade maior para eles terem outros trabalhos. Procurarem outras coisas. Enquanto fazem as pontas que precisam ser feitas em Bridgeton. As gravações bem breves, assim. Tanto que nas cenas de Kate e Anthony, é tudo muito no enquadramento muito específico. E você tem cenas deles sozinhos. Tem mais cena deles sozinhos do que acompanhados. O Anthony até tem mais cena com a família do que a própria Kate, né? Então, eu acho que é super ok, assim. Mas a questão do Benedict me traz um pouquinho essa angústia maternal mesmo com a história de receio do que podem dizer, do que podem fazer com o ator, com a história, com a próxima temporada. O que as pessoas vão interpretar, entendeu? Dessa narrativa. É, na primeira parte da terceira temporada, eu estava achando ele muito perdido. Mas agora eu entendo porque ele estava muito perdido. Porque é uma história que está sendo contada de se encontrar. Sim, sim. Se conhecer. É. Então, para você se encontrar, você precisa estar definido que você está perdido. Exato. É, eu acho que ele está caminhando para se encontrar agora. Eu não acho que ele tenha se encontrado ainda. Mas eu não acho que a próxima temporada mais é sobre ele. Entrar no Trisal, eu acho que é. Porque não tem como ser sobre a Eloise. A Eloise não está pronta. A Eloise dessa temporada, a essa altura do campeonato, não vai contar a história dela na próxima temporada. Não tem como. Não tem como. O que será que acontece com uma pessoa que diz que é a lei de um sondal? De todos que estão naquela sala. Todos são reunidos na frente da rainha. Então, depende. Se for igual ao livro, nada acontece. Nada acontece. Se for diferente do livro, alguma coisa pode acontecer. Eu acredito que seja. No livro, o Colin conta para todo mundo que a Penélope, a lei de um sondal, ele cria uma situação em que todo mundo aceita muito bem. E eu acho que isso vai acontecer na próxima temporada. Não acho que vai acontecer no próximo episódio. Se acontecer, vai ser uma surpresa, de verdade. Mas no livro, a Cressida, ela suborna a Penélope. E a Penélope fica durante muito tempo pagando a Cressida pelo silêncio dela. A Cressida descobre também que a Penélope é. Ela acabou de descobrir essa visagem. Exato. Por isso que quando aconteceu, eu falei, vão seguir o livro. Porque eu acho que a Cressida, ela vai conseguir o dinheiro que ela quer, subornando a Penélope. Ela precisa só de dinheiro. A Penélope tem muito. Então, ela vai subornar a Penélope. Penélope vai começar a pagar. Colin não vai saber que ela está sendo subornada, da mesma forma que Colin não sabe no livro. Até que no momento que Colin descobre, ele fala, você não vai passar o resto da vida sustentando a Cressida. Aí ele faz os arranjos para todo mundo ficar sabendo. Então, eu não acho que ela agora se revela para a sociedade. Eu acho que a Cressida vai segurar esse segredo. Caramba! E vai subornar a Penélope. E aí eu acho que eles vão entrar na trama do livro e vai estender até a próxima temporada, talvez. Então, se você perceber, a rainha pede para todos saírem menos os Bridgertons, só que a Lady Danbury continua na sala. Do lado dos Bridgertons. É, porque é amiga, né? Tá tudo bem. Então, eu não acho que seja só isso. Você acha que é o quê? Eu acho que ela vai assumir. Acho que não. Não tem espaço para a Lady Danbury assumir. A rainha não vai acreditar. A rainha não vai acreditar. Mas eu acho que desestabilizaria a rainha a ponto dessa história meio que... Então, mas eu acho que é uma trama perigosa essa. Não acho que a série seria tão ousada assim. A Lady Danbury, ela não tem... No livro, a Cressida suborna a Penélope. Penélope fica pagando para a Cressida. Colin descobre e decide revelar para o público. O plano da Penélope era pedir para a Lady Danbury assumir. O plano da Penélope é esse. Ela fala, eu vou conversar com a Lady Danbury... Eu acho que isso tudo pode ser resumido no último episódio. Também acho. Eu acho que pode ser só uma extorsãozinha. Não precisa ser por muito tempo, mas... A Cressida chegar e falar, eu sei, descobri que é você. Eu quero todo o dinheiro que você ganhou como investidor. Pode ser uma extorsão só. Gigante, assim. E aí a Penélope tem a ideia de falar para a Lady Danbury assumir. Alguma coisa assim. E o Colin não deixa. O Colin, porque o Colin é contra isso no livro. Ele fala, não, você não vai fazer isso. Você tem que ter orgulho, então, do trabalho que você fez. Você não vai nem ser subornado pela Cressida e nem falar para a outra pessoa assumir. Ou ao invés de procurar pela Lady Danbury, a Heloise optar por se assumir. Não, também não. Pelo amor de Deus. Não mete a Heloise nessa, não. Não, mas eu acho que não vai chegar, de fato, a acontecer. Mas as pessoas especularem, né? Pode ser. Mas me admira muito o Anthony e a Kate não terem ficado cabreiros, sabia? Eles são muito sagazes. A Raia, assim, enfim, então, é muito sagaz. Gente, essa menina, na hora que a Rainha saiu, ela ter falado, quem é? Ela tinha que ter falado alguma coisa. E ela não falou nada. Então, eu fiquei bem surpresa, assim. Mas, enfim. Eu estou apreensiva com a história do Benedict, sim. Estou preocupada, estou nervosa, estou angustiada agora para saber de quem é a próxima temporada. Para a gente ter um direcional. Eu estou nervosa. É. Estou declaradamente nervosa com a história. Não desgostei, porque eu acho que ele pode pegar quem ele quiser, de novo. Se o Colin pôde transar com duas mulheres no início dessa temporada... Isso. ...Benedict pode transar com quantas pessoas ele quiser. Eu não gostei. É, o Panda não gostou na época. É, não gostei. Mas agora, o Benedict pode pegar quem ele quiser também. Mas eu acho que é outra situação. Eu acho que, de composição de personagem mesmo... O Benedict já está ali, né? Nessa seara. É, e não combina com o Colin. É. Eu acho que, até hoje, assim. Aquela cena e o que ele fez não combina com o personagem dele. Mas é o que a Lady of the Dead escreveu, né? Não era ele. Era uma versão inventada dele sobre ele mesmo. Era o personagem, né? Que ele criou para ele mesmo. E aí, agora a gente ruma para o último episódio, que eu não tenho ideia do que esperar. Eu não tenho ideia. Eles já estão casados. Já estão casados. Colin já dormiu na sala. Vai, não, ainda não. Vai dormir. Vai dormir na sala. Mas a Eloise já abraçou Penélope. Eu, sim. O que já traz um acolhimento melhor. Já. Violet já combinou o esqueminha dela, para depois que todo mundo casar. Francesca já disse que vai casar com o Lauren Kilmartin. Isso. Então, assim, para mim, está todo mundo muito bem direcionado ali já. É. Eu estou só... Eu não sei o que esperar, gente. Eu não sei. Eu estou aqui com as mãos limpas, sem saber o que esperar. De verdade. Eu estou angustiada, estou nervosa, estou agoniada. Vamos para o último? Vamos para o último. Então, partiu. Comenta aí o que você está achando da Maratoxinha, dos episódios, dessa segunda parte, da terceira temporada. E não esqueça de marcar a gente, arroba Cris e Panda, nas redes sociais, para a gente ver você maratonando a série, maratonando nossos vídeos, participando da Maratoxinha também. Bom. Lembrando que está saindo conteúdo tanto no Instagram, quanto no TikTok. Exatamente. Beijos e até daqui a pouco. Tchau. Tchau.